E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days Deu um lag aqui Olha, só porque eu dei um lagzinho, né? Quase que o Zumbi me arrebenta ali Dei uma fricadinha, bem na hora que eu fui bater nele eu errei a marretada Eu tava passando aqui nessa rua E vi o que parece ser um castelo ali Não adianta se nós ficar aqui nós não vamos sair nunca mais daqui Deixa eu ir lá pro portão pra ver Parece ser um castelo Você tem um portão aqui? É um castelo mesmo, cara É um castelo, né? Sim, com muralha, tudo Será que tem um portão pra entrar? Tem que ter Ué, e a rua? Cadê a entrada, essa geringonça? Nossa, eu trouxe grande pra caramba, meu Tem que ter uma entrada principal Ó, olha o tamanho disso, cara Nossa, dá pra fazer uma comunidade morar aqui dentro, hein? Olha aí a janelinha Tipo de abrir, ó Será que é... Não tem que entrar nisso aqui, cara Será que é aqui mesmo? Onde é que nós estávamos aqui selado? Onde é que nós estávamos aqui selado aqui agora? Ah, é aqui mesmo Não, faz isso Cara, vamos colocar nossa cama aqui Não, aqui não dá Deixa eu voltar pra cá Aperta a minha... Aperta a minha moto mesmo Olha que legal isso aqui, cara Vamos ver se as nossas armas estão tudo... Tudo carregada Como é que isso aqui não está, Vati? Ah, porque ele vai ser esbalado Não é só uma Ok, eu não vou mexer com o zumbi lá fora Tem até um passadiço aqui, cara Um de doce, né, gente? Faz tempo que ele não faz uma invasão de doce Ah, tem uma churrasqueira aqui, ó Então, onde é que é a saída? Eu não devia ter feito isso, né, gente? Devia ter feito isso aqui, ó, já, né? Olha ali Ah, tem uma churrasqueira aqui Ah, eles ainda conseguem ter bater Só demorar um pouquinho pra dar a pancada Acho que isso aqui não é churrasqueira, gente É tipo um curtidor, assim, de... Será que isso aqui é bomba, não? Não, cheio de... Panela representando uma refeição, alguma coisa Isso aqui é uma torre Sabe o que lembrou essa torre um pouquinho, assim, gente? O Dayang Essa torre aqui lembrou o Dayang, não lembrou, gente? Tá, aqui tem... Lá em cima tem coisa, aqui tem coisa Vamos olhar tudo que tem por fora primeiro, né? Ó, dá pra subir aqui Nós já vamos subir ali Tem umas barraca Barraca, barraca, barraca Vocês sabem o que que é isso, né, gente? Eu quando olhei, eu fiquei pensando O que que esse pau tá fazendo aí no meio? Se vocês não descobrirem ainda o que que é isso, gente Eu fico de costas aqui Deixa vocês me amarrar e tocar fogo aqui, ó Gente, isso aqui é uma fogueira Isso aqui é um castelo Aquele lugar onde é que eles queimavam as bruxas Olha isso As bruxas ou as pessoas, sei lá Que massa, velho Tem um poço, será que tem coisa no poço? Sempre nesses castelos tem coisa dentro do poço Meu amigo Charles Brown Será que eu pulo lá dentro dessa água? Não, né? Que loucura isso aqui, pular dentro da água, né? De cara, assim Só pra morrer Por enquanto, você deu pra ver que o pessoal aqui comia pra caramba, né? Mas eu não olhei tudo ainda, gente Eu tô curioso, eu quero olhar tudo primeiro Olha aqui Um galinheiro, cara Olha isso, gente A criatividade Que massa, velho E aqui Um varal de roupa, ó Tudo bem O que é isso aqui em cima, gente? Ah, deve ser só o corredor, né? Ah, mas que lugar bem feito, tia Com árvores, com flor, com fogueira Com cemitério, gente O que é isso? É uma vela Não vou roubar a vela dos mortos Deixa aí Deixa eu ver aqui o cemitériozinho Não sei se é uma vila ou não, um castelo Dá pra não chamar de castelo, acho, né? Gente, tem uma... Ah, não Gente, isso aqui é uma patente, gente Olha a patente com o buraco e tudo Tem até um negócio amarelo lá embaixo Ah, botaram um cucumelo Dizem que ele nasce no cocô Nossa, gente Olha a patente de fazer cocô Ai, que legal Vou pegar minha metranca boa na mão aqui, né, gente? Ó, as pipas de vinho Pior que a gente vai achar mais alguma coisa secreta isso aqui Cipas de vinho, coisa Tá, aqui não tem nada Teia de aranha Bem caracterizado Bem velho Bem antigo Tá valendo pela construção, gente, saca? Pra gente poder olhar, saca? Aí tem uma escada Mesa, churrasqueira Vamos subir pro segundo andar Uma caminha Um catre, na verdade É um catre, isso aqui não é uma cama, né? Umas balinhas O cara que dormia aqui tava armado Ok, coquem put O que que é isso? Cada pouco eu acho um troço estranho aqui, gente O que que é isso, gente? Uma catapulta O que que é isso? Que barulho é esse, gente? Tá Será que isso aqui é uma catapulta, gente? Morre, infeliz Olha isso Eu tô com pouca vida, hein? Deixa eu tomar um comprimidinho aqui Gente, que deu ruim Pena aí Pena aí Tá Agora acho que é só Só um novo Ah não, pera aí Acertei Será que eu acertei na primeira Depois é que eu tinha acertado A gente saiu sangue Essas armas boas aqui Fica fácil invadir, né? Tá, já recuperou minha vida, né? Não tô com seda, não tô com nada Essa arma Eu não fiz a minha arma ainda Pra 762 Vou ter que fazer Eu não sei Pra mim é uma catapulta isso aqui, gente Pode ser, sei lá Um barquinho viking Alguma coisa Mas tá parecendo uma catapulta pra mim Não sei Mas não deu pra identificar Bem o que que era Ah, eu upei Eu não troquei minhas armas Minhas armas Tá level 5 Agora quando eu chegar em casa É que eu upei ontem Depois da lua de sangue E eu já saí Meio batido Hoje, sabe? Eu vou ter que passar Toda Ah, garita Vou ter que passar Todas minhas Ah, gente Sabe o que que tem Esses furos aqui, né? Esses furos aqui Devia ter Não é toda muralha Que tem, sabe? Mas é pra tu poder Atirar pra baixo Nos caras que tão perto A muralha aqui, ó Porque lá no fundo Às vezes tu não vê Às vezes o cara corre aqui perto Tem um lugar Pra tu atirar nele Daqui, ó De pertinho Se não o cara Fica perto Tu não consegue acertar O tiro Uma flechada nele Será que isso aqui É tiro ao alvo? Meio vazio É grande Assim, mas O famoso crawler Meio vazio Zote Assim, né, gente? Veja bem Esse será o White Eu não posso tomar Muita bandagem Porque a bandagem É muito ruim De achar E pegar E trocar A arma Já tô gostando Eu tô gastando Muita bala Que a gente não tô Tendo recuperação Apesar de que é uma A compra no trailer Tá tão fácil Que não dá nem pra reclamar, né? Sempre me assusto Que esse troço Ai, é pipa de vinho Olha só Sorneiro E agora? Todo castelo Todo castelo que se preza Tem que ter um calabouço Ele vai ter que achar isso Olha só Olha só Olha a caminha de Bailey, gente Que massa E era feita de capim mesmo Palha de milho Eu já tive até um colchão de palha de milho Uma vez quando fui no interior, gente Muito antigamente Dormi numa cama, era de palha de milho o colchão Tá Falta aquela torre central, né Que eu tô mais curioso pra olhar aquela lá Uia Achei que ia cair num... Onde é que eu tô? Essa casa aqui a gente não olhou Acho que é a casa principal, hein A gente não olhou aqui, não Ainda bem que tá tudo aberto, cara Detesto ficar quebrando porra Olha que pra cima é mais sofisticado, ó Olha a cama... Olha... Olha o capricho da cama, gente Esses prefab valem por isso, né, cara Olha, olha, olha aqui, ó Olha o capricho Que sofá não é Isso aqui é cama, hein Como é que a gente tava? Não, aqui é outro lugar Não, aqui é outro lugar Vocês bolsinhos vermelhos tem... Esses vermelhos aqui tem alguma coisinha pra gente lutear diferente, tá Tá, acho que não tem nada demais, né? Deixando tudo aberto Cozinha, deu pra ver que tem bastante, né? O que é isso? Um escocho? Ah, cozinha pra lavar Isso aqui é cozinha, gente Pra lavar as panelas A pia Faltou a torneira Tá Naquele lá a gente não foi, né? Do centro Nem naqueles lá em cima, eu acho Essas casinhas aqui também a gente não olhou, né? Esse daqui não vai ter nada dentro Só aquele cofrinho em cima É, mas tá dando balinha Pouca, mas tá dando, sabe? Esse aqui é fogão Tá com panela em cima Tá, vamos subir naquele prédio ali Depois vamos... Depois eu vou ver se eu acho alguma coisa secreta Eu acho que deve ter uma masmorra aqui Tomara que tenha Lá embaixo tem espinha, gente Mas subir nesses lugares aqui É só pra se arrebentar Bom, mas não vão deixar de subir, né? Não, podia pelo menos ser prata e ouro Nesse último aqui, né? Será que isso aqui é um disfarce? Não vai ter nada aqui Não é aquele box vazio Mas eu vou quebrar tudo Não quero nem saber Eu acho que a gente não olhou Não olhou direito só aquelas ali Será que tem mais algum secreto? Alguma coisa? Mas muito bacana Muito bem feita a construção, né? Tomar uma aguinha Uma carninha Não, daqui não dá Vocês estão vendo que eu tô tentando pra pular, né, gente? Pula aqui, então Eu pulo, hein? Quebra as pernas, mas pulo Tá, e agora? Pô, o troço não tem nada, tio Tem que sair por aqui Deixa eu quebrar agora, hein? E o louco que se trouxe é uns 30 de largura, tio Vou subir ali e volta Esse sim Eu gosto de me jogar dentro dos buracos Pra ver se tem coisa, né? Vou cair de bunda em cima do espinho, né? Nossa, que chato esse bicho, velho Chato não Se ele dá um pavor na pessoa, tá? Pô, só que consegui sair Onde é que isso tá, pô? Vai fazer barulho em outro lugar, tia Agora acho que só restou pular dentro do poço mesmo A senhora vagueando aqui Aqui já foi, gente Já, né? Já tô meio perdido Vamos ver se tem algum lugar novo Não morreu, tia? Vai morrer só com uma pancadinha dessa Cara desse tamanho, não é bem assim, né? Mas tem um zumbi batendo em algum lugar Deixa eu ver se eu acho onde é que eles estão Não consigo ver onde é que eles estão, não, hein? É, gente Eu acho que era só isso, hein? A porta atrás da árvore, cara Não tinha visto, gente Ah, não acredito que vai ficar aí a árvore Ai, que susto Ah, tem uma coisa aqui Eu ia embora e ia deixar Só falta 300 mil zumbi lá embaixo O que é isso aqui? Ah, eles estão aqui mesmo? Olha o barulho que tá aumentando Não, não estão aqui não Qual é o motivo disso aqui, cara? Peraí Eles estão aqui perto Dá pra ir pra ouvir o barulho? Mas aqui, eu sei onde é que eu estava Aqui não tem nada Não, aqui é do lado de fora Como é que veio a Samara, Tchê? De onde? Ah, eu saí aqui, mas aqui eu não tinha ido Achei aquele estâmina Achei outra sala Não, mas eu... Mas foi... Olha, tem de manada Tem de manada Vocês entenderam, gente? Eu não sei onde é que eu estava Aqui, ó Um crawler Nossa, o crawler fez uma armadilha Pra mim poder pegar Que vergonha Nossa, eu não entendi mais nada Será que aqui é o poço Onde é que eu queria pular E eu devia ter pulado Tem uma caixinha As barras aqui Aquilo é que eu estava Gente, aquilo ali é o poço Aqui do lado esquerdo, ó Onde é que eu devia ter pulado mesmo Se eu tivesse pulado Eu tinha achado aquele lugar Tinha alguma coisa ali embaixo Mas bem interessante a construção Muito bem feita Imagina o trabalho que o pessoal teve Pra fazer isso aqui Eu achei que fosse ter um calabouço maior Mas eles fizeram mais É pela construção Pra tu explorar E olhar do lado de fora Assim, não pra ser enterrado, né? A não ser que tenha De repente tem dentro das paredes Tem cofre Pode ter alguma coisa, entendeu? A gente deixou passar, tá? Mas de qualquer forma Valeu a visita no... No castelo, cara Bem diferente, cara Ó, saiu aqui na pocota E aí, gente Vocês se deram por satisfeito? Eu já estou satisfeito Eu acho que já passei por tudo, né? Ó Bom Achei bem legal essa construção Não sei se tem alguma coisa a mais Não tinha tanto zumbi assim Essa nossa arma aqui está muito boa A gente está matando com uma boa facilidade Os zumbis Muito legal Gostei E aí? Vocês gostaram também, gente? É Eu tenho que construir alguma coisa lá no trade Pra mim Modificar as armas Hoje, no final do dia Amanhã a gente faz mais alguma coisa E mais alguma aventura Bom Então é isso, galera Esse aqui foi mais um videozinho De Seven Days to Die Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu? E aí Obrigado.